Você foi embora tão depressa Jogada por todo lugar Mas uma delas acho até que vale a pena Você voltar pra buscar Uma mala bagunçada Sem alça e sem rodinha Jogada no cafeite Entre a sala e a cozinha Sei que está sem paciência pra escutar Eu que sei paz Eu só liguei pra te falar E essa mala sou eu Eu que tive o seu amor e a sua vida E não enxerguei Será que tem um conserto? Será que tem jeito? Ver direito, pensa em tudo que a gente viveu Eu sei que errei Me arrependo, mas me leva Essa mala sou eu E essa mala sou eu Eu que tive o seu amor e a sua vida E não enxerguei Será que tem um conserto? Será que tem jeito? Ver direito, pensa em tudo que a gente viveu Eu sei que errei Me arrependo, mas me leva Essa mala sou eu Uma mala bagunçada Sem alça e sem rodinha Eu sei que está sem paciência pra escutar Ver o que você faz Eu só liguei pra te falar E essa mala sou eu Eu que tive o seu amor e a sua vida E não enxerguei Será que tem um conserto? Será que tem jeito? Ver direito, pensa em tudo que a gente viveu Eu sei que errei Me arrependo, mas me leva Essa mala sou eu Essa mala sou eu Essa mala sou eu Eu que tive o seu amor e a sua vida E não enxerguei Será que tem um conserto? Será que tem jeito? Ver direito, pensa em tudo que a gente viveu Eu sei que errei Me arrependo, mas me leva Essa mala sou eu Eu sei que errei Mas me leva Essa mala sou eu